A Delegacia de Plantão da Zona Norte, da capital, voltou ao mesmo problema. Eu não vou me alongar não, mano. É uma cela pra cinco, o Caba tem vinte. E aí o que acontece? E aí o que acontece que você já sabe, já coloca no ar. Por mais que mostremos, denunciemos o caos, parece que ele permanece, ou pior, fica mais acentuado. Depois de longas semanas exibindo a situação dos presos em Natal, nada foi resolvido. Na noite desta quinta, na carceragem da Delegacia de Plantão da Zona Norte, o número de presos já tinha chegado a vinte, em um local que deveria comportar apenas cinco. Todos os presos que são autuados em outras regiões aqui do estado, acabam aqui, atrás dessa grade da Plantão da Zona Norte. Por exemplo, quem é de Santana do Matos aí? Extremos. Ceará Mirim. Quem é de Tibau? Eles estão aguardando justamente o momento para serem transferidos para outras unidades aqui da capital do estado. A alimentação de péssima qualidade acaba sendo a cereja do bolo da falência do sistema prisional, que obriga a polícia civil a tratar os presos, os guardando, se sujeitando a qualquer motim, rebelião ou fugas. A comida é de péssima qualidade. Mas se eu vou dizer uma coisa para você, Sérgio, se o cara não quiser essa comida aí, ele pede de fazer besteira. Porque eu não admito de forma alguma o camarada chegar numa cadeia e reclamar que a comida está ruim. Aí nós temos a obrigação de estar dando de comer a vocês. Ou você, por acaso, quer ir para a sua ascaria do Arnaldo? Hein? Tu quer ir para onde? Hein? Me fala, por que que depois que sai, der uma cela com cinco presos? Que é para comportar cinco presos. Aí tem 20. Aí vocês reclamam. Aí quando a justiça mãe, que é mãe de vagabundo, a nossa justiça mesmo, aí bota você na rua, aí você faz tudo de novo e volta. Aí para que reclamar? Não vai reclamar mais não, né? É para se torar mesmo. É para se torar. Fazer o quê? Não porque a comida é ruim, agora lascou. Faça como eu, faça como os pais de família que estão assistindo, mesmo ganhando um salário mínimo, está comendo, trabalhando desde as quatro da manhã para comprar um pãozinho com ovo, com mortadela, com quituto, quituto. Sérgio Costa chamou de quituta. A carne de quituta. É quitute, Sérgio Costa. Quitute. Tchau, tchau. Tchau, tchau.